Olá, amigos do YouTube, bom assim pra vocês mais um gameplay de Hill Climbing Racing 2, desta vez pra jogar uma nova copa que chegou o game, que é essa Odeio Água. Olha só, debaixo d'água aqui, eu inclusive ainda não comprei aquele novo modo aventura, o Recife Rust Bucket, que eu vou comprar, trazer aqui nos próximos dias no canal pra vocês, então fiquem antenados, já se inscrevam no canal se ainda não é inscrito, ative o sininho ali pro YouTube notificar que nos próximos dias tem vídeo ali desse modo aventura, tá? Mas vamos aqui jogar então essa nova copa que foi desbloqueada, vamos ver qual é que é dela. Eu vou com o carro de rally, vai, que o carro de rally é um veículo bom pra vários tipos de terrenos, e como é debaixo d'água, deixa eu ver o que eu posso pegar aqui, é interessante. Eita, mas o que é isso aqui? Eu posso equipar um... Ah, eu posso ter conjuntos personalizados, que legal, isso aqui é muito bom, isso é novidade ainda, essa atualização que o jogo recebeu agora em março de 2019. Eu posso criar outros kits, é o que eu ia justamente falar, eu tô usando essas peças pra jogar no evento, e aí eu vou lá jogar na copa normal, preciso fazer um outro kit. Agora eu posso vir aqui e montar o kit que eu quero, que legal, gente, isso aqui é muito bom. Vou colocar o tubo sobrecarregado, vou colocar o boot de moeda, o que mais que é interessante. Vou colocar o pneu de inverno, que eu não sei como é que é lá embaixo, vai que a aderência é menor, né, ao solo, já que a gente tá ali debaixo d'água. Vamos lá, galera, tô muito ansioso pra ver como é que é então aqui essa copa odeia água, vamos ver. E olha, caramba, a gente tá dentro de bolhas, galera. Vamos ver como é que é, deixa eu aumentar o volume pra gente ver como é que é o som aqui embaixo. Vamos lá. Olha que legal, a gente tá dentro de bolhas, por essa eu não imaginava, não esperava. Nossa, que legal, olha só, tem vários obstáculos diferentes. Nossa, estourou a bolha, e agora? Olha, estourou a bolha, agora eu me ferrei. Com ela estourada, eu tô tendo menos aderência no chão. Hum, agora dentro da bolha de novo, aí o meu carro acelera melhor. Ah, olha só a diferença que faz você tá dentro ou fora da bolha. Interessante, então tem essa diversificação aí no gameplay, galera. E a bolha estoura depois de um tempo, como vocês puderam ver ali. Nossa, muito bacana, galera, muito legal. Nossa, muito diferente mesmo a dinâmica aqui do jogo agora, nessa copa odeia água. Vamos lá. Acelerando, e vocês viram que dentro desses tubos eu renovo a minha bolha, né? Minha bolhazinha eu renovo quando eu passo ali. Eita, vamos lá. Aí, ainda bem que eu cheguei aqui a tempo. Então, é até uma meta, quando você tá jogando nessa copa, é você tentar chegar o quanto antes nesse tubo, né? Pra pegar novamente a sua bolha e conseguir acelerar bem. Porque sem a bolha, nossa, a aderência no chão fica horrível. Horrível, horrível mesmo. Você tem uma grande desvantagem com relação aos seus oponentes. Adorei, galera, adorei essa copa. O que vocês acharam dela? Curtiram a nova copa aqui, odeio água? Eu achei muito legal. Rio Climb 2 continua sendo um jogo que, olha, depois de anos que já saiu, né? Acho que o jogo já tem uns dois aninhos, ou mais. Ele continua me surpreendendo, positivamente. Tá tendo conteúdo novo direto. E, nossa, adorei essa copa aqui. Muito legal. Muito legal mesmo. Olha, cheguei perto do tubo, ele meio que me sugou pra dentro ali, pra eu conseguir pegar a bolha novamente. Muito legal. Eita, estourou a bolha, mas terminei em primeiro lugar. Bom, olha, nove aqui foi a minha colocação, né? Nove pontinhos. Deixa eu jogar de novo essa copa? Cadê ela aqui embaixo? Vamos encontrar. Tá aqui, ó. Odeio água. Vamos jogar, e eu quero agora pegar e deixar a bolha estourar. Eu quero ver como é que fica. Vamos lá. Pra ver se realmente foi só impressão minha, ou realmente, né? Dar essa diferença de aderência. Vamos lá. Deixar a bolha estourar. Olha, começa a chacoalhar bastante, aí estoura. É, o veículo ele fica meio que... Sabe aquela sensação de que a gravidade tá mais baixa? Mas é claro, porque você tá na água, né? Aí você tem aquela sensação de que você não adere tão bem ao chão, né? Ah, cheguei de novo já na bolha. Eu quero testar sem a bolha. Vamos lá. Nossa, quando eu vou sair dali, ele me joga. Ele me dá um impulso. Vamos lá, a bolhazinha, ó. Fazendo bastante bolhazinha. Nossa, que legal esse fundo, gente. Olha lá o peixe. Se movimentando. Nossa, o gráfico dessa fase também tá lindo demais. Muitos detalhes em movimento. O efeito da água na tela. Gente, magnífica. Acho que é uma das fases mais bonitas do Hillcland Racing 2 até agora. Ó, o próprio carro dá um efeito, assim, que você tá vendo como se você estivesse vendo com... Sabe, é como se a gente estivesse atrás de um vidro aqui, olhando o carrinho lá dentro da água. Muito legal, galera. Adorei essa nova Copa aqui. A Copa Odeio Água. Que veio aqui no comecinho de março de 2019. Comenta aí o que você achou dessa Copa. Não esquece de já deixar seu gostei. Se curte aqui o Reclaim Racing 2 no canal. Fica antenado que logo eu vou trazer pra vocês aqui o gameplay jogando nessa nova fase do modo aventura. E, claro, inscreva-se. Ativa o sininho aí pro YouTube sempre notificar que eu sempre tô trazendo conteúdo novo aqui do jogo pra vocês. Afinal, ele sempre tem coisa nova. E eu vou jogar bastante o Reclaim Racing 2 lá no Mixer, galera. Eu tô fazendo lives agora praticamente todo dia no Mixer jogando o Reclaim Racing 2. Subway Surfers, Battlelands, jogos de Xbox, jogos novos. Então me segue lá no Mixer, me acompanha. O link tá aqui embaixo na descrição. Tem o link pro meu canal no Mixer e pro aplicativo que é gratuito pro Android e iOS. Você não paga nada pra usar o Mixer. É uma maravilha pra live streams, tá? Conto com vocês lá nas lives que eu vou jogar de Reclaim 2. Bom, um grande abraço a todos vocês e até o próximo vídeo live aqui no canal Marcelo Sousa F. Eu tô lá no Mixer. Fui! Fui!